Já é nessa? Peças Rádios, você em sintonia com o rádio. Rádio Bandeirantes. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso, e você já sabe, né? Primeiro sábado do mês é dia do quadro Interferência. Então chamamos o professor Marcelo Abud, pesquisador da história do rádio. Agora no Você é Curioso, Interferência. E hoje nós vamos falar de esportes. O programa escolhido por Marcelo Abud é o Bola ao Ar. No último 21 de junho foi comemorado mais um Dia Mundial Olímpico. A iniciativa surge nos Jogos de Londres, em 1948, em comemoração ao retorno da Congregação dos Povos por meio do esporte, após o término da Segunda Guerra Mundial. Mas se instituíssemos o Dia Olímpico Brasileiro, a data também seria apropriada. Em 21 de junho de 1917, nasce Ari Silva, um jornalista responsável por grandes feitos para a crônica e para o esporte brasileiros. Antes de ficar conhecido pelas tradicionais crônicas à torcida amiga, Ari teve uma trajetória repleta de pioneirismos. Com apenas 19 anos, é efetivado como repórter esportivo, em 1 de outubro de 1936, com um salário de 200 mil réis. Dá novos saltos na crônica esportiva com conquistas importantes. Ainda em 36, participa da cobertura dos Jogos Olímpicos de Berlim e dos primeiros Jogos Abertos do Interior. Em 39, uma nova conquista. A convite de Otávio Gabus Mendes, forma o Departamento de Esportes da Rádio Bandeirantes. É quando dá o pontapé inicial para a trajetória das coberturas da emissora, com o Bola ao Ar. Bola ao Ar, Bola ao Ar, Bola ao Ar. Na mesma época, inova ao criar o primeiro programa esportivo feminino do rádio brasileiro, Eva no Esporte. Ari Silva escreve crônicas como se fosse uma mulher falando de esportes e conta com a leitura e interpretação das radioatrizes da emissora. Uma delas, Maria Estela Barros. Em depoimento à série de audiolivros Futebol é com a Bandeirantes, Milton Neves relembra a importância de Ari Silva para o esporte. Ari Silva com Y, Ari Silva. Tenho uma lembrança muito boa dele, dupla. Primeiro porque ele foi um dos quatro auxiliares. O Paulo Machado de Carvalho, o maior dirigente esportivo do Brasil, teve em 58. Ari Silva, Raul Tabachara, Paulo Polarino Buarque e Flávia Azete. Ele foi o primeiro presidente da Associação do Cranho Esportivo do Estado de São Paulo, apaixonado pelo futebol, maravilhoso, histórico, também por 58 e também pela Acesp. Ari Silva fica na Bandeirantes até 1947. Em 51, torna-se o primeiro comentarista da TV brasileira ao lado do narrador Aurélio Campos, na Tupi. Tinha orgulho de ter participado da fundação do jornal A Gazeta da Zona Norte em 63, onde manteve uma coluna com o slogan dos tempos da Rádio Bandeirantes, Torcida Amiga, Bom Dia, até abril de 2001, quando morre em São Paulo. Agora, às vésperas dos Jogos Olímpicos Londres 2012, nossa interferência coloca bola ao ar novamente e dá voz a uma crônica Torcida Amiga para relembrar Ari Silva. Muito bem, então é hora de reconstituirmos esse programa e vamos ter a participação, nosso Jaime Sampaio, aqui no papel de locutor. Eu e Silvânia Alves, eu como Ari Silva e a Silvânia como Maria Estela. Então vamos lá, vai começar o Bola ao Ar! A PR9, Rádio Bandeirantes de São Paulo, convoca a Torcida Amiga para acompanhar Bola ao Ar, criação de Ari Silva. Torcida Amiga, Bom Dia! No próximo dia 27 de julho, tem início a trigésima edição dos Jogos Olímpicos. O palco da celebração dos povos vai ser uma vez mais Londres. A cidade inglesa foi sede também da 14ª edição das Olimpíadas. Em 29 de julho de 1948, os Jogos foram solenemente inaugurados pelo rei Jorge VI. O destaque na ocasião foi o lado emotivo de quantos estavam no estádio de Wembley, pois as disputas dos Jogos 12º e 13º não tinham sido realizadas devido à eclosão da guerra. Mais do que uma simples abertura, aquela cerimônia traz outro motivo de júbilo. A grande alegria se dá por vermos a realização da primeira Olimpíada após-guerra, terminada em 1945, com a presença de representantes de países que haviam lutado nas trincheiras, no mar e no ar, em sangrentas batalhas. Ari Silva, à época presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo e representante dos Diários Associados, viveu de perto a hipopeia do basquete brasileiro, que entrou para a história esportiva do nosso país ao culminar com a conquista do terceiro lugar. O bronze foi a primeira conquista do Brasil em esportes coletivos. Foi um terceiro lugar de ouro. Nos três Jogos Olímpicos anteriores, nossa delegação não alcançara o pódio. Além do basquete, competimos em 11 modalidades. Foram poucos os outros destaques. Nossos meninos do basquete surpreenderam em Londres, 48. Foram sete vitórias seguidas. Perdemos apenas nas semifinais contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time treinado por Moacir Dayuto vence o México por 52 a 47. Em 1998, a saga foi lembrada em festival no Panathlon Clube de São Paulo. O sexto bolista Alexandre Mignani se emocionou ao lembrar a disputa diante do México em 13 de agosto no Haringey Arena. A bola daquele jogo foi guardada por ele e hoje é mantida como um dos preciosos troféus da galeria do Clube Espéria. O local não poderia ser mais apropriado. O Espéria já revelou grandes atletas nas quadras e piscinas do clube. E atualmente está configurado também como um polo de cultura, esporte e lazer da Zona Norte da cidade de São Paulo. Torcida amiga, bom dia! Muito bem, essa foi o Bola ao Ar, que contou também, olha, com a ajuda da Camila Alvarenga, editora de A Gazeta da Zona Norte e do jornalista Daniel Greco. Muito bacana, obrigado ao Marcelo Abude. Mês que vem tem mais! Achados do espaço E deixa eu ver aqui o Marcelo Abude, bom nariz, fala. Ele é de São Paulo, radialista e professor universitário. Vi as fotos do Aris Silva no blog do terceirotempo.com.br. Emocionantes! Inspirado na vida do cronista da torcida amiga, escrevi um roteiro, agora ouvindo o Domingo Esportivo, de um cantinho da saudade para Aris Silva. Ele completaria 95 anos de idade no próximo dia 21 de julho, sábado. Se aprovar, será excelente ouvir você dar voz a mais uma homenagem escrita por mim a quem tanto fez pela cronista esportiva. Grande abraço do bom nariz para o grande cabeça. Marcelo Abude. Agora, meio dia e três em São Paulo, vou tomar um Gerovital com água mineral bioleve. Você achou a música do cantinho? Ah, então solta que eu quero fazer uma homenagem aqui ao Aris Silva. Eu vou dar uma de fiores de lhote dos pobres aqui, atendendo o Marcelo Abude, o bom nariz. Torcida amiga, muito bom dia. Quando damos nossos primeiros passos, não temos a firmeza necessária para saber por quais caminhos a vida que nos espreita vai nos levar. Só Deus é capaz de antecipar as vitórias e os percalços que nos esperam na Olimpíada da existência. Quando alcançamos o ponto alto, quando chegamos ao lugar que tanto almejamos, não podemos esquecer de olhar para trás com respeito. Como diz José Carlos Fantine Carbone, grande jornalista brasileiro, de ver o chão que pisamos na trilha incessante que nos levou às passadas firmes. É ainda na infância que somos forjados para fazer da própria vida um caminho altivo. Nossa família, em vossa simplicidade, nos ensina a enfrentar as complexidades que estão sempre prontas para nos surpreender. É nesse passado sólido que encontramos o equilíbrio para viver o tempo presente. E é no hoje que encontramos a luz que pode nos indicar um futuro melhor. A crônica esportiva é assim, como uma trilha por caminhos a serem desbravados, um mar de resultados, com grandes ondas que tanto podem nos transportar, como são capazes de nos derrubar sem chances de reação. Quem não mergulha não consegue chegar ao terreno sólido que está do outro lado. Como peixes que têm capacidade de permanecer muito tempo embaixo d'água para transpor o percurso, procurando a superfície quando há necessidade de buscar novos ares. Um cronista esportivo, nascido e criado nas ondas do rádio, precisa de astúcia para perceber as primeiras oportunidades que o fazem ganhar terreno diante das adversidades. Para reconhecer que é ainda na infância que se alcançam as primeiras marcas desse campeonato da vida. Marcas capazes de fazer diferença para sempre. Com ele não foi diferente, torcida amiga. O menino discreto, nascido no bairro do Canindé, capital paulista, 21 de junho de 1917, era filho de Antônio Justino Silva. A mãe ele não conheceu. Ao dar à luz, a escuridão veio para ela. Foi criado pela avó, Maria Emília de Souza, cozinheira do governador de São Paulo e mais tarde, presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Foi assim que o menino cresceu no Palácio Campos Elísios. Desde cedo aprendeu a gostar de jornais, livros, cinema e de praticar esportes no Liceu Coração de Jesus. E foi assim, de maneira despretensiosa, que o garoto começou, mesmo sem ainda saber, a praticar o jornalismo, a correr atrás dos resultados por esporte. Nos clubes varzianos em Santana, Zona Norte de São Paulo, ele tinha cargo efetivo, procurava os jogos. Depois levava os placares para o Mourinha, o José de Moura, de Agazeta, e para o Babo, o Basílio Espósito, de O Dia. Vivendo e aprendendo a jogar, sabia que era o estudo que garantiria a ele o fôlego necessário para novas conquistas. No Liceu Coração de Jesus, em 1935, conclui o curso ginasial, cinco anos, presta vestibular para o Colégio Universitário da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, estuda com livros doados, até por isso doa-se ainda mais os estudos e em dois anos forma-se advogado. A origem simples o leva a pensar em trabalhar para ajudar nas despesas de casa. O pai tinha sido motorista de praça na Estação da Luz, porteiro contínuo da Prefeitura da Rua Líbero Badaró, e estava em 1936 como fiscal de feira do município. Fizera sacrifícios, esforços para pagar os estudos o filho. A primeira oportunidade vem justamente para, com a popularização do meio de comunicação, que pouco tempo depois daria a voz, as opiniões daquele jovem. Uma espécie de Sidney Poitier do jornalismo esportivo. Um dia, ainda na faculdade, toma conhecimento de que a Philips estava em busca de vendedores de rádio. Parecia algo simples, era pegar o aparelho fabricado na Holanda, convencer o cliente a comprá-lo. Isso após 30 dias, para que o distinto cidadão examinasse o novo equipamento. Pagamento facilitado em dois anos. Era garantia de boas marcas para o bom comunicador. No entanto, ao passo que os colegas conseguiam vender e colocar vários rádios sem experiência, ele só conseguiu colocar dois. Em casas e colegas, que resultaram apenas em relatórios e não em vendas. O gerente Nelson de Lorenzi, atleta do salto de vara indiretamente, foi o responsável para que a carreira do rapaz desse um pulo considerável. Ao reprovar o vendedor que não conseguira fazer as vendas saltarem, com um sorriso o aconselha a ser repórter esportivo. Sabia do gosto que nutria pelo assunto. Ele perdia o lugar onde ganhava só verba de condução, torcida amiga. É o momento em que resolve conversar com o pai. Manifesta o desejo de tentar a revisão no jornalismo. Moravam em Santana, Zona Norte. Seu Antônio Silva vislumbra um caminho, ao lembrar que um colega que havia trabalhado com ele na Estação da Luz, dissera ser o motorista do doutor Assis Chateaubriand. Foi ao encontro do amigo para tentar um novo rumo para o filho. Falou com ele sobre a possibilidade de uma inscrição no setor de revisão. A essa altura, o futuro advogado já estava na fila da Folha da Manhã e de O Estado de São Paulo. O motorista era Rafael Coppola. É, Rafael Coppola. E promete um futuro nos diários de seu patrão. Avisa que conseguiria um emprego na Rua Sete de Abril. Não sabia que estava ajudando ali naquele momento a trilha daquele que seria um dos maiores cronistas esportivos do jornalismo brasileiro, que daria voz e vez à torcida amiga. Determinado, o moço chega à Rua Sete de Abril na hora aprazada e recebe a informação de que o amigo do pai jogava dadinhos em um bar próximo na companhia de Dom José de Barros. Como em uma corrida transpôs um a um os obstáculos, foi até o local, apresentou-se como filho de Antônio Silva. Lá recebe orientação de ir à revisão, onde teria lugar garantido na fila dos candidatos. Ao chegar ao prédio, como estava em obras, os diários associados haviam saído há pouco da patriarca e do viaduto do chá? Pergunta pela sala de revisão. O grande Orestes continuou, mudaria o trajeto da vida daquele empolgado candidato? Disse, é só falar com um homem enorme que está berrando, mas não se assuste ao jeitão dele. Não era a revisão, era a redação. Chegou e encontrou o professor Roberto Adoclobo, que estava mandando embora o integrante da equipe esportiva e dizia que colocaria um anúncio em busca de outro profissional. Quando parou, olhou o rapaz e perguntou o que fazia ali. Foi quando ele soltou esta frase que mais tarde atribuiria a Deus. Se o senhor vai colocar anúncio amanhã, por que não dá uma chance hoje? Falou dos estudos, dos elogios da professora Anésia Sincorá, do grupo escolar de Santana, e do professor Luiz Gonzaga, do liceu. Estava saindo dos dezoito e chegando aos dezenove anos. Diante dele, o professor Adoclobo, do Mackenzie, chefe de esportes dos diários associados. A resposta, vou arriscar. Torcida amiga, diante dos desafios, ele começou a cumprir as tarefas. Após a segunda que teve entrevista com jogadores da seleção baiana de futebol e fotografia feita pelo famoso Miguel Falete, que deixar a gazeta para fixar nos associados, tudo saiu como previsto. E o dia primeiro de maio, em um tempo em que ainda não havia sido decretado o feriado nacional, como nos dias de hoje, torna-se o dia do trabalho para aquele auspicioso jornalista. Passou no departamento pessoal. A efetivação vem em primeiro de outubro de mil novecentos e trinta e seis. A corrida já começa com um recorde. O ordenado do novo repórter esportivo, duzentos mil réis, ou equivalente a mais de setenta mil reais nos dias de hoje. Conquistou também outras marcas. Recebeu a tarefa de cobrir a retaguarda dos Jogos Olímpicos de Berlim. Depois desenvolveu informações que o Baby Barione mandava pelo telefone de Monte Alto para a realização dos primeiros jogos abertos do interior. Em mil novecentos e trinta e sete entra na luta como fundador do sindicato dos jornalistas. Em trinta e oito cobre a concentração da seleção brasileira de futebol que ia à França. E como levava a vida na esportiva, num treino chega a ocupar um dia a vaga de Zezé Procópio, que estava doente. Nos jogos treinos irradiados por Oduval do Cozzi e pela Cruzeiro do Sul, para segurar a transmissão, fala sobre os jogadores para que o titular da narração tome uma cervejinha e tenha tempo de ir ao banheiro. Otávio Gabos Mendes transmitia futebol pela Record e já estava de ouvidos atentos às crônicas daquele jovem repórter. Em mil novecentos e trinta e nove, quando nasceu o José Carlos Fantini Carbone, quando São Paulo dá de seis a zero no palestra no campo da Rua da Moca, Gabos Mendes se enche de alegria. No intervalo, ao chegar ao estúdio para os comerciais, ninguém atende. E quando abre o microfone para que o talento ganhe voz ao repetir o que havia feito com o Duval do Cozzi em Caxambu, no domingo seguinte, a portuguesa deu de cinco a zero no São Paulo, ali mesmo. O Otávio Gabos Mendes pediu os comentários novamente, quando o saudoso e pioneiro membro da dinastia Gabos Mendes assume a direção da Rádio Bandeirantes, na Rua São Bento, em trinta e nove, convida a revelação da crônica esportiva para se unir a Raul Vilhoudo para formar em o departamento de esportes da emissora. Ele então foi bandeirante e desbravou as ondas radiofônicas, fazendo nascer dessa forma o Bola-O-A, o primeiro passo de uma grande arrancada de marcas insuperáveis na Rádio Bandeirantes. Suas crônicas, a torcida amiga, garantiam o bom dia de admiradores do universo esportivo. Em mil novecentos e quarenta e um, começa o movimento que culmina no dia oito de dezembro com a fundação da ACESP, Associação dos Coronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Fazia questão de mencionar o apoio que teve de Geraldo José de Almeida, que conseguiram o auditório da Rádio Record na Rua Quintino Bocaiuva, graças à amizade com o doutor Paulo Machado de Carvalho. Em quarenta e sete, ele deixa a Rádio Bandeirantes e vai para a difusora Tupi, no Sumaré. Torna-se o primeiro comentarista de televisão em jogo direto no Pacaembu. O locutor era Aurélio Campos. Corria o ano de cinquenta e um, torcida amiga. Em cinquenta e três, é nomeado membro da comissão encarregada de elaborar o Código de Justiça Esportiva pelo Conselho Nacional de Desportos. No mesmo ano, assume o cargo de diretor da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, contando com a força de Flávio Yazete, Durval Silva e o professor João Carvalhais. Concluindo a torcida brasileira, em mil novecentos e cinquenta e quatro, ele passa diretor do Departamento de Árbitros, com a renúncia do doutor Paulo Machado de Carvalho. Em cinquenta e oito, o ano mágico da Copa, a convite do mesmo Paulo Machado de Carvalho integra a comissão que elabora o plano para a Copa do Mundo na Suécia, ao lado dos bíblicos Paulo Planebuarque e Flávia Zetvi, sem título Fiola. O projeto dá certo, o resultado hoje já é conhecido de toda a torcida amiga. Em sessenta e um, quando Milton Neves fez dez anos, como vereador e líder do prefeito Prestes Maia, realiza projeto que se transforma em lei, reestabelecendo o nome de Paulo Machado de Carvalho ao estádio do Paquembu. Ainda no campo da política, apresenta projeto transformado em lei por Prestes Maia, para a criação dos centros esportivos municipais existentes em São Paulo. Como cronista esportivo da Tupi para Globo, Excélsior, em sessenta e quatro, de onde se desliga ao pedir demissão em mil novecentos e setenta. Já estava no comando de sua Gazeta da Zona Norte. No jornal, manteve uma coluna com o velho slogan dos tempos da Bandeirantes. Torcida amiga, bom dia. Permanece atuante até que o Crepúsculo chegue em seis de abril de dois mil e um. Ele foi embora, torcida amiga, deixando saudade de suas crônicas. Ele que escreveu e deu voz às mais belas histórias do esporte. Torcida amiga, estamos falando, é claro, de Aris Silva. Do grande Aris Silva e tantas conquistas dentro e fora dos campos, quadras e pistas. Do cronista que tão bem representou o torcedor brasileiro com suas opiniões e informações. Dele que faria noventa e cinco anos nesse vinte e um de julho, doutor Aris Silva. Campeão em esforço, vitorioso em honestidade, imbatível em perseverança, titular na vida. Aris Silva hoje está perto daquele em que mais acreditou durante toda a existência. do seu eterno companheiro e parceiro, como se referia a ele. Costumava dizer, vim de baixo, entrei em fila de brinquedo de Natal do povo e consegui tudo. É Deus. Só pode ser Deus que me deu essa missão. E no dia que ele me chamar, é porque minha missão acabou. A missão acabou, mas a memória continua viva. Viva esse bandeirante da nossa comunicação, responsável por dar o pontapé inicial para que um dia todos tivessem conhecimento de que futebol é como a Bandeirantes. Como retribuição a tanta saudade, ele merece ser lembrado, torcida brasileira, torcida amiga. Aris Silva vai ficar por todos sempre, incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Domingo, é possível o Bandeirantes. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Céu deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de trilha tão docemente. Nós vamos às cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seus sonhos, de manhã nós vamos acordar. Peças raras, você, em sintonia com o rádio.